Oi pessoal, vamos falar sobre pólipos na vesícula. O que é pólipo na vesícula? É tão visto, tão discutido. O pólipo na vesícula é uma verrugua dentro da vesícula e tem dois tipos de verruga. Quando ela é feita de colesterol lá dentro da vesícula, ela é extremamente benigno e a grande maioria dos brasileiros tem esse tipo de pólipo. É uma verrugua de colesterol. Quando já não é, é um adenoma e então é diferente. Aí nós temos que acompanhar o crescimento desta lesão. Como a gente não sabe entre um e outro como é que nós fazemos? O colesterol para crescer um pouquinho demora anos, é estável, fica naquele tamanho. O outro pólipo adenomatoso que tem potencial risco de malignização, ele cresce, ele muda de tamanho. Então, nós sabemos que o pólipo de colesterol ele não é muito grande, ele é pequenininho, 0,2, 0,3 e tem uma característica até nos exames. Nessas circunstâncias, se não tiver sintoma, porque às vezes a vesícula está doente e é por isso que formou o pólipo, aí tem que retirar a vesícula. Mas se o doente não sentir nada, nós podemos observar. Quando o pólipo é maior que 0,6, aí nós temos que operar, porque tem o risco de que ele seja não de colesterol, mas um pólipo de outra natureza e que esteja crescendo ou mesmo um tumor que é muito raro. Então, o divisor de águas aí é 0,6, 0,7. Existe uma confusão aí entre os médicos, mas se for desse tamanho, nós indicamos a cirurgia independente de sentir alguma coisa ou não. Então, dentro desse contexto, o pólipo pequenininho de colesterol, se você não sente nada, pode ser observado de 2, 3 milímetros. Em geral, ele é múltiplo, tem vários e aquele que é isolado, sozinho e que cresce, esse tem que ser operado. Dentro desse valor de 0,6 que é o nosso limite de indicação cirúrgica. Obrigado, espero que tenha colaborado.